Olá, esse é o episódio 26 do CranTV e nessa edição nós fizemos uma entrevista com o Erwin da Rádio House para falar sobre a FENARCON 2013, que está aí para acontecer há menos de um mês. O Adnei, o nosso showman, fez uma entrevista com ele e vocês vão saber o que vai haver de novidade na FENARCON desse ano. Na segunda parte do programa, um review daquele lançamento da Icon, o novo HTID51A. Ele é de estar e analógico. Esse é o CranTV. Olá, eu sou o PY2ADN, Adnei. Estamos aqui junto com o Erwin Papayanque II, Quebec e Índia, para falar sobre a nova FENARCON. Estão faltando apenas duas semanas, Erwin. Como que está? Quais são as novidades? O que tem de novidades para esse ano? É a sétima edição, né? Isso, estamos na sétima edição. Na verdade, está faltando quase três semanas, duas semanas e meia. E vamos realizar a sétima edição da FENARCON. A primeira foi em 2006 e já estamos indo para a sétima. E cada vez é um sucesso novo, sempre novos expositores, gente diferente. E parece que esse ano vocês têm de novo aqui a Raitera, né? Isso, a Raitera é um expositor que está entrando agora. A Raitera é um fabricante grande, um dos grandes fabricantes de radiocomunicação profissional do mundo. E acreditaram no projeto. Eles vão estar em parceria lá com a STT, que é o distribuidor, e com a Louvitel, do nosso amigo Ronaldo. A Raitera já está tomando quase que 30% do mercado. É uma coisa que impressiona. Eles estão há tão pouco tempo, mas os rádios realmente demonstraram ser de qualidade. Além disso, alguns outros expositores estão retornando. Estou vendo aí que tem uma grande movimentação. Mas o que eu tenho visto é que esse ano a FIRA toma um novo foco. Ela já está mais voltada, além, ela não vai abandonar o radioamadorismo, mas ela é voltada mais à radiocomunicação, não é? Sim, esse é o nosso objetivo. Até porque a feira, a única forma dela crescer é realmente se tiver um foco no mercado de radiocomunicação. Não vamos esquecer o mercado de radioamadorismo. Sempre vamos ter presença aí de várias empresas dedicadas a radioamadorismo. Mas várias empresas da área de radiocomunicação profissional estão se interessando pela feira. E o resultado disso é a própria Raitera que você já citou. Então, com isso, a feira tende a crescer cada vez mais. Ah, ok. No portal tem aparecido muitas dúvidas. O que o pessoal mais tem dúvidas sobre a FENARCOM? O que você pode comentar sobre isso? Sim, uma dúvida bastante comum aí das pessoas. Todos os dias a gente responde alguns e-mails. Se tem custo. Não, a feira não tem nenhum custo para participar, para visitação. Basta que a pessoa se inscreva, faça um credenciamento pelo site da feira. Caso não seja possível, não queira fazer pelo site, não tem nenhum problema, chega na hora, faz um credenciamento na entrada. E a entrada é liberada aí os quatro dias de feira, sem nenhum problema. A vantagem de se fazer o credenciamento pelo site é que já pode se imprimir o ingresso. Então, vai agilizar a entrada no recinto da feira. Já vai ser feito um crachá de visitante e a pessoa já tem o livre acesso na feira. O importante disso aqui é exatamente para evitar fila. Todo mundo chega lá e fica aquela fila enorme ali na entrada, porque ao entrar na feira, principalmente quem é radioamador, que é o nosso público principal, ele vai ter um crachá com o seu nome e se radioamador, o seu indicativo de chamada. Isso acaba sendo muito útil, porque o mais importante para todos nós radioamadores não é nem ver as novidades que estão ali, mas sim o encontro, o material humano, encontrar aquele colega que você não vê há anos ou que você nem conhece. Eu encontrei gente que eu conhecia via rádio há 35 anos e não sabia quem era pessoalmente. Quando eu vi com o crachá é que eu fiquei sabendo quem era ele. E qual foi a decepção de saber que alguns colegas que foram por lá e não ficaram com o crachá exposto, eu acabei não os encontrando. Então, para isso, tem essa facilidade de você marcar ali o seu nome e ser facilmente reconhecido. Aos colegas que estão vindo de fora, o CRAM, o Clube de Radioamadores de Americana, vai oferecer uma facilidade. Da mesma forma que nós fazemos todos os anos, nós vamos deixar dois veículos à disposição para fazer o traslado dos colegas que chegarem pelo aeroporto de Viracopos ou até a rodoviária de Indaiatuba. Então, está fácil. Se alguém tem alguma dúvida nesse sentido, ou precisar de uma carona, por favor, o meu e-mail papayanque2alfadeltanovember.com.br Entre em contato comigo que a gente providencia uma carona. Além disso, alguma outra novidade? O que a gente pode comentar de novo em relação ao radioamadorismo? Em relação ao radioamadorismo, o que eu poderia destacar como novidade, a volta da Torre Zouro Fino, que é um dos grandes expositores, eles só não estiveram presentes no ano passado, estão retornando para mostrar as torres e tudo que eles têm aí para instalação de antena, estão retornando para a feira agora esse ano. E eu destacaria também a disposição do CRAM em realizar o caça-raposa, que já foi feito aqui em Americana, durante o encontro de radioamadoria americana, e será feito na FENARCOM o CRAM que vai coordenar o caça-raposa. Eu acho que isso aí é a principal atividade que vai ser feita no sábado, às 15 horas. Ok. Bom, em expositores também, o Ricardo da Estilbras acabou de me confirmar agora há pouco que vai fazer o possível para vir. Então, Ricardo, contamos contigo aí, viu? Em relação ao caça-raposa, o CRAM tem realizado nos nossos últimos encontros, nos nossos dois últimos encontros, nós realizamos uma gincana de Radio Direct and Finder, ou seja, atividade conhecida aqui como caça-raposa, onde nós colocamos um transmissor de VHF emitindo em CW em um ponto oculto da cidade, e as equipes saem à procura para tentar localizar onde é que está instalado esse transmissor. É uma gincana muito interessante, muito animada, onde você vai e pôr à prova todos os seus conhecimentos de radioamadorismo, de fabricação de antenas, de experimentação e de noção, de senso, de triangulação de sinais. Para esse ano, nós temos aqui a novidade, trazendo isso aqui na FENARCOM, nós vamos trazer em três modalidades. A primeira é a modalidade chamada na raça, ou seja, a pessoa que tiver apenas com o seu equipamento de HT, com uma antena direcional, atenuadores, sejam eles de qualquer tipo, certo? Ou seja, o equipamento convencional, esse é o equipamento simples, básico. Uma outra categoria seria a utilização de equipamentos de Doppler, ou seja, aqueles equipamentos que vão apontar automaticamente a direção da antena. E uma terceira opção, os equipamentos de RDF com Doppler computadorizados, onde já apontariam na tela de um computador o local exato de onde está a transmissão. Por que as três categorias? Porque tem colegas que investiram na compra desses equipamentos e nunca tiveram oportunidade de trazer algo nesse sentido, de colocar a prova, fazer um teste prático em competição. Então está aí uma oportunidade. Mas a categoria que nós mais daremos destaque no sentido de incentivo é a chamada categoria na raça, ou seja, com equipamentos simples, você conseguir localizar. Então atenção a galera, principalmente o pessoal aí da lista SAT-FM, o pessoal da lista Projeto Ícaro, que estão aí sempre empenhados em encontrar sondas meteorológicas na faixa de 402, 403 MHz. Vocês que estão com experiência na caçada de sondas, montem sua equipe, venha para cá, venha participar da gincana. Nós pretendemos fazer a gincana no sábado à tarde, no sábado a partir das 15 horas. Seria importante você fazer a tua prévia inscrição junto ao CRAM, para a gente passar até algumas dicas. Nós vamos dar algumas dicas de antenas, de atenuadores, de como pode ser feito isso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor nos procure. O e-mail que nós criamos para isso é raposa.cram.org.br. Você pode ali matar todas as suas dúvidas e conseguir com isso mais noções de como poder participar e tirar todas as suas dúvidas. O Evin vai fornecer um prêmio para o primeiro colocado dessa categoria na raça. O que é o prêmio? O prêmio principal que a Rádio House está oferecendo para incentivar o Caça Raposa seria uma antena Comet GP9. E nós vamos ainda tentar, obviamente, alguns outros brindes, alguns outros prêmios para as outras colocações. E a Rádio House vai oferecer, a gente já tinha conversado, uma chave coaxial também. Mas vamos tentar com outros expositores alguns outros prêmios para incentivar a participação de todos nesse evento. Ok. Todo mundo que conseguiu o primeiro lugar, além de conseguir uma glória sem igual, vai sair com um brinde muito bacana. Pode ter certeza absoluta disso, que isso nós vamos lutar. Mas o importante é você montar a sua equipe e vir preparado. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato no raposa.org.br. Nós tentaremos esclarecer da melhor forma possível. Alguma outra dica, Evin? Com relação ao Caça Raposa ou com relação à feira? Não, com relação à feira. Com relação à feira, várias pessoas, você já tinha citado, mas várias pessoas nos procuraram, perguntando se vai haver transporte do aeroporto até a feira. O aeroporto de Viracopos é muito próximo de Indaiatuba, são 10 quilômetros apenas. E o Adnei, como ele já mencionou, e como ele faz todos os anos, vai disponibilizar transporte para os visitantes. Agora, é claro que as pessoas têm que agendar isso com antecedência. Não adianta chegar lá, imaginando que vai ter um transporte a cada 15 minutos ou meia hora. Então, aí eu acho que você teria que deixar... Você já até passou o e-mail para a pessoa poder fazer o contato prévio. É importante. Entre em contato comigo, papayanque2alfadelta.november.com.br Porque isso é uma cortesia que nós fazemos. Nós nem somos de Indaiatuba, mas o radioamadorismo tem ali na FENARCOM, e aqui eu tenho que fazer ao Erwin um agradecimento aqui em público, que é o nosso único grande evento que reúne todas as categorias do radioamadorismo. Ali na FENARCOM nós vamos encontrar gente das antigas, que gosta de equipamento antigo valvulado. Nós vamos encontrar colegas mais chegados a alta tecnologia, como o João Roberto do IJF, que sempre procurando novas tecnologias. Nós vamos encontrar operadores do AM, vamos encontrar pessoal que gosta da potência elevada, o pessoal do QRO, que eu falo pessoal do Lago do Negro da Força, né? A Olô Marcínio. Nós vamos encontrar também toda a galera do QRPBR, o pessoal que gosta das pequenas montagens caseiras de equipamentos de pequena potência, pessoal do VHF DX, o pessoal do DX. Então ali você encontra gente de todo tipo. Então não é um evento único, não é um encontro segmentado. Ele é multifacial, você tem todas as categorias ali bem representadas. E o melhor da feira, apesar de ser um evento comercial, é óbvio, a empresa que é a Rádio House, que elabora esse evento, ela tem sim interesses comerciais. E isso é saudável, afinal de contas é isso que movimenta o progresso, mas ele nos propicia essa festa, da qual eu nunca perdi nenhum dia em nenhum ano, espero não perder por muitos anos, onde você pode encontrar os colegas, rever os amigos e quem veio participar, não abre mão de uma coisa. Por qualquer crítica que tenha, ele não deixa de vir. E se ele puder participar todos os dias, ele vem. Então monte o teu grupo, faça uma caravana. O pessoal do Rio de Janeiro está lotando van, os colegas de Minas Gerais aí fizeram um mutirão, compraram passagens também. O pessoal do Rio Grande do Sul está vindo de avião, outros colegas do Mato Grosso do Sul estão vindo de ônibus, o pessoal de Goiânia parece que também está vindo de ônibus. Então faça o teu mutirão, se você mora longe, consiga uma van, converse com os colegas e não perca essa festa. Você vai agradecer por essa dica. Erwin, obrigado pelo que você tem feito pelo Radio Amadorismo, desejo mais uma vez sucesso e tudo de bom. Eu que agradeço ao apoio do CRAN, sempre desde a primeira FENARCON, o CRAN está sempre nos apoiando ali, em todos os aspectos. E outra coisa que eu gostaria de deixar também, a mensagem aí, que nós vamos ter um auditório, onde vamos ter algumas palestras. Nós estamos com dificuldades aí em conseguir, já temos várias palestras confirmadas, mas ainda tem espaço para outras palestras. E eu gostaria de pedir, quem tem algum assunto de interesse do Radio Amadorismo, algum assunto técnico, ou alguma expedição, ou qualquer tipo de assunto ligado ao Radio Amadorismo, entrar em contato conosco. Pode mandar um e-mail para py2quebequeindia.fenarcon.com.br e agendar a sua palestra, para compartilhar com os demais colegas aí o seu conhecimento, as suas experiências no Radio Amadorismo. Olha, está aí uma boa oportunidade. Você que está desenvolvendo alguma atividade diferente, alguma inovação, ou quer expor alguma nova realidade, ou algum problema do nosso Radio Amadorismo, está aí a oportunidade. Está aí a FENARCON, e você tem um público decente para levar essas suas ideias aí para frente. Muito obrigado, Erwin. Tudo de bom. Sorte. Ok, obrigado, Erwin. Então, está aqui, ó. O novo Icon ID51A. Made in Japan. Isso é muito bom. Atenção. Modificações nesse dispositivo para receber sinais de serviços de celular proibidos sobre as regras da FCC e por leis federais. O ousado que modificar esse tipo de rádio para receber 900 MB, mas é tudo digital, né? Ele não decodificaria. Bom, vamos ver o que vem na caixinha. A garantia, né? Cartão de garantia. Mais informações sobre a garantia. Um DVD, um DVD, não. Um CD. Manual de instruções. Ah, vem o manual de instruções. Conteúdo. Instruções básicas, avançadas. Termos do Radio Amadorismo. CE51Striction Manual. Isso aqui, acho que é o software para programar o rádio. Ele vem com software, mas você precisa do cabo, né? Eu não sei se o cabo é simples, se é só um plug P2, como em outros. Está aqui o manual. Instruções básicas. Vamos dar uma olhadinha. Normalmente, esses manuais da Icon são bem feitos e com ilustrações. Diferente do chinesinho que a gente viu, né? Do... Daquele... Balfeng no último episódio, olha. Vários exemplos de como operar. Bom. Anteninha. É praticamente a mesma antena que veio com o IC92. Aqui deve ter o carregador de baterias. Está aqui. É um carregador comum, né? Da própria Icon. Senha, 240 volts, meio ampere. Saída, 12 volts. Plugzinho. Comum. Eu acho gozado, né? Porque um rádio caro desses deveria vir no mínimo com carregador de mesa, como aqueles chineses, né? Vamos ver um saquinho aqui com o clipes da cinta e uma pulseirinha para segurar o HT. O HT. E a bateria. É, bem simples. Vamos dar uma olhada aqui. Está aqui o HTzinho. E a bateria. E a bateria. Bom, a bateria. Vamos dar uma olhada aqui. É uma de 7.4 volts. 1.150 miliamperes. Usado, né? 1.150. Que valor. Fininha. Eles poderiam mandar uma bateria com uma capacidade maior. Aquele Balfeng vem com uma de 1.600, né? 1.800. Eu não me lembro. E o HT aqui. Vamos ver a parte de trás. Muito parecido com aquele chinês, né? Pelo menos a parte de trás. Então, aí. Vamos colocar a bateria aqui. Tem um encaixe embaixo. Duas travas em cima. Pronto. Está travado. Ah, o clips. É só encaixar aqui. Ele não tem parafuso. Bom, antes de colocar a anteninha, vamos dar uma olhada na parte externa do rádio. É bem leve. Bem mais leve. E mais fino do que o IC92. Esse rádio seria o topo de linha da Icon agora com o D-Star Dual Band, né? Então, ele veio para concorrer com o IC92. Acho que veio para substituir. Embora seja um pouquinho mais caro esse aqui. Bom, bem mais fininho, mais leve também, né? Agora, dá uma impressão também de ser mais frágil do que o IC92. Aquele rádio é bem robusto. Esse aqui está me parecendo bem frágil. Assim, não frágil, mas aquele lá era que era muito robusto, então dava uma impressão de ser mais resistente. Bom, vamos lá. Esse aqui também é a prova d'água. Um metro debaixo d'água por até 30 minutos. Eu não sei quem faria isso, mas de repente você pode falar com ele na piscina, numa hidromassagem, se ele se preocupar que se o rádio cair, você tira de lá e ainda vai estar funcionando. Bom, o que a gente tem aqui do lado? O PTT. Bem mais confortável de transmitir. Inclusive, dá para sentir o clique do toque do QC92, que era um botão duro. O que é isso aqui? Squelch. Tem um botãozinho aqui, monitor, provavelmente. Esse outro aqui é do Power. Esse cinza aqui. E nós temos aqui uma tampinha de borracha micro SD. Aqui você instala um micro SD. Um cartãozinho de memória em que você pode guardar configurações do rádio, gravar inclusive QSO para ouvir depois. Dá para gravar bastante coisa. Bom, aqui em cima a antena, conector SMA fêmea, como era de se esperar, né? O macho está aqui na antena. O contrário dos chineses. O que mais a gente tem aqui em cima? Tem um ajuste externo aqui. não tem fim. Então, ele faz clique. É algum nome digital, não, é tipo óptico, alguma coisa assim, sem fim. E o volume, ou frequência, sei lá o que seja, aqui em cima. Então, são dois botões. Um concêntrico. E aqui nós temos uma... Um GPS, olha. Está escrito aqui GPS. Então, esse rádio tem capacidade de GPS também. Aqui do outro lado, aqui ó, microfone speaker. Finalmente, plugues padrões, hein? O speaker P2, provavelmente estéreo. E o microfone P1. Aqui embaixo tem outra tampinha, que é DC e dados. Então, ó. Dados e alimentação DC externa. Muito bom. Agora, está aqui outro problema, hein? Mania cai com tempo. Ele não tem pezinho. Vocês lembram do Balfeng, que tem os quatro pezinhos e parava direitinho? Esse aqui ele para, tá? Mas, ó. É plano. É que isso aqui não parece ser alumínio, que nem o C92, que desgasta. Isso é plástico. Mas vai arriscar. Deveriam ter colocado um pezinho, né? E o painel da frente é bem simples. Vocês vão perceber a falta do teclado. Esse rádio não vem com teclado. Então, ele não tem aquela facilidade de digitar e já ir para a frequência ou mesmo enviar DTMF em tempo real, tá? Você pode até enviar DTMF comandos, mas você teria que memorizar e o rádio transmitiria. Olha, o display é bem grande. Dual Band Transceiver. E são pouquíssimos botões. Olha, seis teclas, mas aquele botão, aquele tipo joystick, né? Direita, esquerda, bracinha, pra baixo e centro. Tá bom? É um rádio compatível D-Star. Todo rádio D-Star também funciona analógico. Bom, esse botãozinho aqui, ó. Menu e uma chavinha, que deve ser o lock, né? O modo de operação, scan. Main. Main, esse main deve ser quando você está com duas bandas na tela e qual é a banda operacional. VFO e megahertz. E low power também. Aqui é memória e call. E também salvar na memória. Quick. Não sei o que é esse Quick. Nós vamos descobrir. E speech. Também não sei o que é. E aqui o botãozinho joystick, que está escrito aqui, alguns comandos pra D-Star, tá? Ele tem aqui RX pro call sign. São funções do D-Star. CD, CS e DR. Bom, vamos colocar a anteninha. Vamos ligar o rádio. 7.6 volts. Está aí. Display bem grande. Backlight. Deixa eu acender. Deixar esse display ligado, né? Pra gente... Onde que funciona? Display. Backlight. On. Pronto. Agora ele não apaga mais. Bom, então está aí, ó. Dual band. Display grande de matriz de pontos, né? De LCD. É branco, o fundo. Quando você está em modo VFO, só mostrando frequência, olha, é bem grande o... O fonte aqui usado pra... Pra mostrar a frequência da banda que está selecionada. Então, está muito bom. Agora o duro é quando você coloca nesses rádios um nome, por exemplo, pra essa frequência. Aí ele fica tudo pequenininho. Eu não sei. E fica sobrando espaço no display. Isso é uma coisa que eu não gosto muito. Opção da engenharia, né? Bom, veja. Aqui em cima nós temos o ícone de bateria. Eu espero que não seja como o do IC92, que ele... Quando está acabando a bateria, ele mostra a metade e sem dar um bip, sem nada, depois de 30 segundos ele apaga e você está falando e quando vê, você ficou falando no vazio. Então, espero que eles tenham evoluído quanto a isso aqui. Frequência principal aqui que está sendo operada aqui em cima, né? Embaixo a subbanda ou vice-versa. Ele é dual band e dual receive. Ele escuta duas bandas ao mesmo tempo. Lá em cima ainda nós temos a hora, o modo FM. Aqui embaixo o S-Emitter. Vamos começar pelas teclas, as funções. Aí a gente vai vendo tudo o que o radinho faz. Bom, primeiro, esse aqui de cima é o menu. Então aqui nós configuramos as várias opções do rádio. São muitas. Olha, tom da repetidora, repetidora, deixa eu colocar aqui, de americana, 74.4. DCS, Tony Burst, código digital, ele tem N opções. Eu vou deixar no repeater Tony. Acho que nem aqui configura isso, né? Bom, scan, para varredura, deve ter várias opções de scan por banda, por memória. Voice memo. Isso aqui você pode usar para gravar algum recado para você mesmo e ouvir mais tarde, para te lembrar. Voz para transmissão. Você pode gravar uma mensagem PY2JF chamando boa tarde. E aí você manda ele, se você tiver com preguiça de falar, você manda ele falar para você. Broadcasting Radio é para ouvir rádios AM FM. aqui a opção de GPS, ele tem o GPS embutido. São muitas opções, muitas opções. Não vai dar para passar por todas. Olha o que é a opção de GPS que tem aqui. Informação. Aqui ele mostra os satélites que ele estaria pegando, eu estou dentro do escritório, não vai pegar nada, né? E altitude, está em pés, depois precisa mudar isso para metros. que é mais indicativo, isso aqui é para DSTAR. Histórico de recepção, também para DSTAR, para mostrar quem falou pela repetidora. Memória digital, linha estação, normalmente, colocar uma mensagem para transmitir quando você fala, também DSTAR. Configurações do modo digital, mais uma tonelada de configurações aqui. Falar. Falar o indicativo, velocidade, linguagem, japonês ou inglês, muitas opções. DTMF, a memória, para você poder transmitir, ele não tem o teclado, ainda assim, dá para transmitir. DTMF. QSO, RX-Log, todo mundo que fala no DSTAR, ele salva, e você consegue ver quem falou, que hora falou, vai registrando tudo. Função, economizar bateria, monitor, e aqui várias opções. Olha, ganho de microfone interno e externo, muito bom isso, hein? O que mais? Displays, várias opções de display, contraste, esse contraste aqui precisa diminuir um pouco. LED de RX, mensagem, velocidade, memória, mensagem de abertura, linguagem do sistema, também só inglês e japonês, tensão da bateria ligado, sons, mais um monte de opções de sons, configurar a hora, corrigir a hora pelo GPS, offset, nós estamos a menos três horas aqui, GMT, né? Pronto, vamos ver, hora, está tudo certinho aqui, a hora. Está aqui, então, muitas configurações de menu, muitas, SD card, formatação, esse SD card, você pode colocar um cartãozinho, e salvar gravações, clonar, memória, esse tipo de coisa, outros, informação, tensão, versão, versão 1.0, nunca é bom, hein? Pelo menos o DSP, da CPU 1.1. Clone, reset, bom, está aí, então, a tecla menu, se você segurar apertada, tem uma chavinha que vai entrar em lock, para você não conseguir mudar a frequência. Modo, FM, FM estreito, digital, que é o D-Star, todo o rádio D-Star também é analógico, claro. Se eu segurar apertado, é o Scan, aqui é, qual é a banda principal que você vai operar, o carácter fica maior, e, se segurar apertado, é o modo Dual Band, ou Mono Banda. Aqui do outro lado, o VFO, Aperta uma vez, você muda, o Megahertz aqui, já tem repetidor automático, mas padrão americano. Apertar de novo, muda as dezenas, mais rápido, para andar na frequência. Aqui, memória, não tem nada na memória, se segurar, você vai salvar a memória, e esse aqui, é um menu rápido, as funções mais utilizadas. Tá bom? Bend scope, tensão, 7.6, tensão externa também. Olha, um rádio muito cheio de recursos, mas, o manual veio em CD, viu, porque eu acho que se fosse o manual de tudo isso aqui, ia ser muito grosso. Speech, o que é esse speech? 4, 5, 7, 0, 0, megahertz, FM. Não é, 457 megahertz FM, já vem com um sintetizador de voz, aqui no meio, as configurações de The Star, e para avançar no menu, né. Vamos colocar em uma repetidora e ver como é que ele funciona. Ih, tá o símbolo de GPS lá dentro, eu deixei ligado, isso aí deve consumir bateria, vamos desligar esse GPS, porque aqui dentro, provavelmente, ele não vai pegar nada. O bacana do GPS para o The Star, é que você, quando a outra pessoa está com o GPS ligado, vai te mostrar a distância que você está dela, a direção que ela está, é bem bacana. Vamos entrar aqui, então, uma frequência, vamos numa repetidora de americana, Opa, banda. Vamos para 145-210, que é a KJZ. Essa hora é a hora. O som é muito bom, viu? Excelente qualidade de áudio, de recepção. Ele já pôs o duplex, né? Bom, essa está ocupada, vamos para o HF, peraí, não dá de banda, show, uma banda só. Vamos, vamos para 439-375, 439-375. Pronto, nós temos uma repetidora aqui. Bom, não entrou automático o offset, vamos no momento rápido, que tinha offset aqui. Dupe, né? Dupe menos, e agora a gente precisa do subtom, vamos ver. Tone, tone, pronto. Claro que não está no subtom certo, né? Então vamos lá. Repeater tone, aqui. Ops. Para baixo. Pronto. Agora a gente deve conseguir acionar. Aciona. Ó, potência aqui, deixa eu ver. 100 miliwatts, 500 miliwatts, 1 watt, 2 watts e meio, e 5 watts. Boa, boas opções de potência. Agora, essa aqui aciona com 100 miliwatts. Tá aí. E como é que salva na memória? Vamos salvar isso aqui na memória. Memória. Selecionar banco. Vamos criar um banco aqui. Como é que vai chamar esse banco? Ué, como é que... Põe nome no banco. Ah, editar. Vamos dar um nome para esse banco. Repetidoras, RPT. R. Você pode depois fazer scan por banco, só repetidoras, só direto, ou só serviço público, RPT. Como é que salva isso? Não. Também não. E ficou RP. Tudo bem. Então, tá aí. Nome da memória. Essa repetidora é a PY2. PY2. K. Toda repetidora no estado de São Paulo começa com K. BR. Está aí. Não entendi ainda como é que salva. Ah, pronto. K. BR. Escrever. Yes. Vamos chamar a memória. Olha lá. Vocês veem a diferença? Olha o tamanho do carácter para quando você está em VFO. Olha quando eu chamo a memória. Por que que diminui tanto? Olha o tamanho do display sobrando. Olha o tamanho disso aqui. Se você tem mais de 40 anos, você vai precisar de óculos para enxergar isso. Está aí. Salvo na memória. Voltar para o dual. Deixa eu ver aquele Broadcast. Aqui. É para ouvir FM de música. Vamos ver a qualidade de som. Broadcasting. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a qualidade. Vamos ver a rádio de notícias e CBN. Olha o som. É muito bom. Puxa vida. Muito bom. Bom, está aí. Espero que vocês tenham gostado. Para o próximo episódio do Cran TV, a gente já tem a cobertura da FENARCOM 2013. Mas para o episódio seguinte, nós já temos aqui um novo equipamento para fazer review, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um lançamento. Está bom? A gente se vê lá na FENARCOM. Até lá. A gente se vê lá na FENARCOM. 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 Obrigado.